Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago uma coisa bem da hora Que eu ainda não tinha visto, mano, eu fui ver agora e resolvi trazer um vídeo Porque, mano, claro que eu ia trazer um vídeo sobre isso aqui Que é um novo controle anunciado pro Playstation 4 Que inclusive não é da Sony, mas ele é licenciado pela Sony Que é da marca Ori, que é chamado Onyx Wireless É assim que chama o controle, que é esse daí que vocês estão vendo na imagem Que, mano, só de vocês baterem o olho e repararem, vocês já sabem o que parece, né? Sim, parece muito o controle do Xbox One Pra quem sempre ficava desejando o controle do Xbox One no PS4 e tal Agora veio o controle novo aí Porque, mano, esse controle é a mesma coisa do controle do Xbox One quase O direcional digital, que é a setinha, ficou pra baixo e o analógio da esquerda em cima Igual o controle do Xbox E ele ficou mais robusto assim, sabe? Mais robusto Mano, mesma coisa de ver o controle do Xbox One Aí muitos vão falar, é um clone, uma cópia e tal Não é basicamente uma cópia Porque, sim, eles tiveram inspiração no controle do Xbox One Mas cópia, cópia não é, porque é um pouco diferente Só o estilo que é e tem uma inspiração, mas cópia não é Até porque é da marca Ori, o controle E, mano, esse controle aqui pretende ser o melhor controle pro PS4 Por causa do estilo dele, por ele ser mais robusto Ficar, tipo assim, melhor na mão É... O analógico em cima, em vez de ser embaixo, é melhor do que embaixo, sabe? Essas coisas fazem a diferença no controle E, mano, eu com certeza vou comprar esse controle Porque eu achei muito da hora o controle Só de imaginar esse controle, mano Eu já imagino que ele vai ser um estilo único pra jogos Ele vai ser bem foda, inclusive E ele tem até dados de lançamento aqui, ó Que tá previsto para o dia 15 de janeiro Que foi ontem, inclusive Hoje o vídeo tá sempre pra vocês dia 16, né? E o jogo tem o Touch iPad, tudinho Tudo do controle da ação ele tem Só que mais robusto agora, certo? Mano, assim que eu ver esse controle aqui já pra comprar Eu vou comprar esse controle Com certeza, eu curti demais esse controle E vocês, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo E é basicamente essas informações, galera Não tem mais nada pra falar Quando eu comprar esse controle eu vou trazer um unboxing aqui pro canal Porque quando eu ver esse controle eu já vou comprar É igual eu disse Eu vou comprar porque o meu O meu já tá um pouco precisando trocar mesmo Então eu já vou comprar esse aqui logo Da nada, certo? E é isso então, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Gostou? Então clica aqui embaixo no gostei Se ainda não clicou pra ajudar o vídeo O canal a crescer Se inscreve aí se é novo Pra não perder nenhum vídeo Aqui todos os dias E me segue lá na Twitch TV Que eu vou estar fazendo live lá essa semana Twitter eu vou ter a usar E Instagram também, beleza? Tá tudo aqui embaixo Segue lá E é isso, galera Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau